FIT DANCE FIT DANCE Bailão Ousadia Combão Pulseirinha No fim Você já sabe Onde termina A Cama Arrumada Já está com as horas contadas Porque hoje eu não volto Sem ninguém Pra minha casa Bailão Ousadia Combão Pulseirinha No fim Cê já sabe onde terminar Bailão, rosa de cor, bom, seria o fim Cê já sabe onde terminar Quanto na sala, no carro, barata, sobe Que eu tô pronto pro toma, toma, toma Quanto na sala, no carro, barata, sobe Que eu tô pronto pro toma, toma, toma Bailão, rosa de cor, bom, seria o fim Cê já sabe onde terminar Bailão, rosa de cor, bom, seria o fim Cê já sabe onde terminar